Música Amém, amém, graças a Deus Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo Vamos nos colocar de pé neste momento Curva sua cabeça por um instante Vamos fazer uma oração Senhor Jesus Mais uma vez Senhor Pela tua misericórdia estamos aqui Estamos aqui Senhor para cumprir Mais um propósito que o Senhor tem Feito para nós Nós acreditamos Em tuas promessas Estamos nessa noite Senhor Desejosos Em saber Em caminhar mais um pouco Pedimos que o Senhor nos ajude Ao entrar em tua presença Agora Pai Pedimos que o Senhor tenha misericórdia De cada um Que o cansaço Pai Que o dia a dia Que traz para nós Que nós possamos entrar com realmente Com vigor E determinação Porque estamos diante da presença do Senhor Jesus Cristo Sabemos que o mundo Sabemos que o mundo Pai O mundo está criando uma atmosfera Para atrair a tua ira Para atrair a tua ira Mas nós Estamos aqui Pai Para criar uma atmosfera Para atrair as tuas bênçãos Ajuda-nos Senhor mais uma vez Para prosseguir Senhor Com alegria em nossos corações Enche-nos No nome de Jesus Cristo Nós abrimos esta reunião Para o único e verdadeiro Deus O nosso Deus Senhor Jesus Cristo Amém Vamos cantar irmãos Pai da minha vida Glória a Deus Aleluia Pai da minha vida Mas pelo que eu quero estar Todo meu coração Está em ti Enquanto aqui viver Quero tua vida manifestar Deixe tua paz Senhor Reinar em mim Mais uma vez Pai da minha vida Pai da minha vida Mas pelo que eu quero estar Todo meu coração Está em ti Enquanto aqui viver Quero tua vida manifestar Deixe tua paz Senhor Senhor Reinar em mim Oh Senhor Oh Senhor Como anseio Por mais de ti Cresça dentro de mim Quero viver Quero viver Quero viver Tua verdade Oh Santo Espírito Oh Santo Espírito Ele é nosso conforto É nosso conforto Forte Fortalece Segure 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 minhas Oh Senhor Oh Senhor Com o Senhor Consumir Com a minha alma Reinar em mim Amém? A única paz que pode reinar em nós, graças a Deus, é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não me conformarei com nada a menos que a vida de Cristo em mim. Glória a Deus. Aleluia. Quando vejo que recebi De todas as coisas Olho minha vida, ó Deus Me falta tanto Então eu clamo ao Senhor Ajuda-me Pois me predestinou para vencer Ele tomará minhas debilidades E por a sua força em mim Se me escolher Ele me susterá Não me conformarei com nada a menos que a vida de Cristo em mim Não me conformarei Até que possa saber Que de mim já não ficou nada Não me conformarei Não me conformarei A este mundo A este mundo Deus me falta Me falta tanto Por as minhas debilidades E por as minhas debilidades E por as minhas debilidades Não me conformarei Não me conformarei A este mundo Eu já não pertenço Eu já não pertenço Eu já não pertenço Eu já não pertenço Glória a Deus Nós somos de Deus Graças a Deus Nós somos de Deus Aleluia Graças a Deus Vimos Deus manifestado no profeta Foi o super sinal da era Deus veio e com ele sejou Até que sua imagem dele chegou Deus o trouxe a um lugar Onde falou e assim criou Deu a lei Matimos e seus filhos E o peixe morto ressuscitou Deus venceu o povo O super sinal A palavra manifestada Em dia em dia em dia Deus em seu povo O super sinal A palavra manifestada No tempo final Nosso reino sacerdote Nosso reino sacerdote Está reconstruindo Jerusalém Está aqui Deus em dia em dia em dia em dia Deus em dia em dia em dia em dia em dia em dia A palavra manifestada A palavra manifestada Terceiro para morta Da muita canção Dilogo Outra vez Deus em seu corpo O supersinal A palavra manifestada Em ti e em mim Deus em seu corpo O supersinal A palavra manifestada No tempo final A palavra manifestada No tempo final Glória a Deus A palavra manifestada Nesse tempo final Graças a Deus Vamos cantar Número 95 Eu quero ir Onde os rios Não podem me alcançar Eu quero ir Onde os rios Não podem me alcançar Onde meus pés estão Sobre a rocha Quero me esconder Onde o fogo ardente Não me queimará Em tua presença Ó Senhor Em tua presença É onde eu sou forte Em tua presença Ó Senhor Ó Senhor Meu Deus Em tua presença É este é meu lugar Buscando tua face Buscando tua graça Na venta Na venta Na venta Na rocha Na rocha Na venta Na rocha Quero me esconder Quero me esconder Onde o fogo ardente Em tua presença Ó Senhor Em tua presença É onde eu sou forte Em tua presença Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Meu Deus Em tua presença Esse é meu lugar Buscando tua graça Buscando tua graça Buscando tua graça Na venta Na rocha Em tua presença Em tua presença Em tua presença Ó Senhor Em tua presença É onde eu sou forte Em tua presença Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Meu Deus Em tua presença Este é meu lugar Buscando tua paz Buscando tua graça Buscando tua graça Na venta Na venta Da rocha Em tua presença Ó Senhor Ó Senhor Em tua presença Ó Senhor Em tua presença Ó Senhor Em tua presença Amém, graças a Deus Graças a Deus Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Pela graça Estamos mais uma vez Aqui de pé Firme Crendo Que Deus é conosco Com cada um de nós Nesta noite O Pedro A gente tinha falado Com o pastor Júlio Vai fazer oração Para os enfermos Deixa eu ler Os pedidos aqui O irmão Avelino Ele pede por Mateus Uma criança Que está enferma Que Deus toque No coração De seu pai Também o meu Irmão Cleito Pede oração Por sua esposa Por revelação Da palavra Orações também Por Teófilo Que deu um AVC E está hospitalizado E também O irmão Roberto Agradece a Deus Por suas misericórdias Se renovarem A cada manhã Louvado Seja Ele Também eu peço Oração por mim Estou Gestando De seis meses Seis meses Desde o segundo mês Meu sono Sumiu Eu não durmo Nem de dia Nem de noite Que o Senhor Tenha misericórdia A irmã Jocelina Então De hoje em diante Ela vai começar A dormir em paz E o Senhor Vai atender o pedido E vai entrar em cena Também peço Oração por mim E minha família Para que Deus Para que tenhamos Mais do Espírito Santo A irmã Luciana De Torres No Rio Grande do Sul Amém Também quero falar Um pouquinho A meu respeito Vocês sabem Estão acompanhando O que tem acontecido Comigo Eu tenho Eu perdi Mais de dez quilos E E tenho Tido muita fraqueza E Não desânimo Eu falei fraqueza Meu corpo Fica debilitado E Às vezes Noto que Às vezes Estou ficando Sentado ali Que dá muita fraqueza Não consigo ficar em pé Mas nada disso Tem atingido a minha fé Eu cada dia Estou mais forte Cada dia A fé está mais Enraizada no meu coração E Graças a Deus Graças a Deus Amém Graças a Deus Também quero agradecer Eu sei que Muitas pessoas Muitas pessoas Têm tomado no coração Têm orado por mim Fiquei sabendo Que pessoas Estão jejuando E Fazendo seus esforços Que Deus possa Recompensar Cada um de vocês E eu posso dizer Para cada um de vocês Que vocês Continuem Porque Deus Tem mantido Minha mão levantada E Não tenho dado Atenção Para os sintomas Talvez Estou com fraqueza Às vezes Me ataca as dores Mas isso Não tem mudado nada A minha fé Pelo contrário Ela tem aumentado E cada dia Eu estou mais forte Por mais que o meu corpo Esteja debilitado Eu não estou olhando Mais para isso Deus tem aumentado Deus tem colocado Uma segurança E estou em paz Comigo e minha família Se ele queria fazer Algo com nossa família Destruir Ou fazer nós falarmos Alguma coisa Ele se enganou Porque agora Nós estamos mais unidos Que nós já éramos Então Essa batalha Nós já vencemos Então Vocês continuem Orando por mim Que logo Eu estaria aqui Apresentando já Os exames Dizendo para vocês Isso já passou Não tem mais nada Aquilo que nós queremos Já foi estabelecido Amém Graças a Deus E apesar de tudo Fique sabendo Que eu estou muito feliz Tá Então se não fazem Cara de triste Para mim Pode me dar um abraço Pode ficar feliz Que por mais que eu esteja Sentado ali Eu estou em segurança Estou em paz Crendo que nós estamos ouvindo Nós estamos vivendo E isso está movendo Nossas vidas E a nossa fé Está sendo levantada Amém Deus abençoe vocês Vou passar ao pastor Júlio Fazer esta oração Amém É desses guerreiros Que o evangelho é feito Se Deus viesse aqui Em carne humana E dissesse assim Márcio Você vai morrer amanhã Prepare a sua casa Essa é a palavra E seu assíndio Diz o Senhor O que o Márcio Tinha que fazer Carlos Compre uma coroa De flores Vamos falar Com a primeira funerária Que a gente encontrar Aqui no meio do caminho Não Houve um homem Que não aceitou isso Ele virou a cara Para a parede Senhor Eu tenho sido Um homem sincero Eu tenho sido Um homem puro Eu tenho servido Ao Senhor Eu não aceito A condição O profeta Estava lá na rua Volta lá Deus ouviu A tua oração E acrescentou Mais 15 anos de vida Essa é a igreja Verdadeira Esse é o povo Esse é o povo Que serve o evangelho Escuta Deixa eu só dar um recado Eu vou dar um recado Isso é de um pastor Se você pensa Que isso é seu Márcio Prepare o seu coração Porque com o tipo De mensagem Que nós temos Nós vamos ser provados Em tudo E o profeta Disse que a igreja Vai chegar a zero Para ver O que há Em nosso coração Porque nós somos Um povo Que temos recebido O maior evangelho A maior mensagem A maior revelação As maiores promessas Nós temos Nós temos A palavra falada Nós temos O sangue de Jesus Cristo Nós somos A verdadeira igreja O diabo Uma vez Desafiou a Deus Ele disse Olha Jó Ele só te serve Porque tu o abençoasse Ele tem uma grande família Ele tem uma boa esposa Ele é rico Ele tem todas as coisas E o diabo disse Olha me entrega a ele Que eu faço ele Blastar na tua cara Fã não foi Mas Deus confiava em Jó Talvez se fosse outra pessoa Não estaria com essa fé Estaria todo desmontado Já a família já tinha Um plano de funeral E nós já estávamos Preparando até o barracão Para sepultar alguém Não é assim Eu não creio nessas coisas A palavra Ela é mais forte Que qualquer sonho Escuta Há certos sonhos Que Deus permite Até para provar Nossa fé Escuta Um profeta Chamado Isaías Um dos maiores profetas Da Bíblia E ele tinha Um assínio do Senhor E Deus disse Vai lá e fala para o rei Ele vai morrer Prepara a casa dele O rei não aceitou E foi daí Que o profeta Tirou a expressão A oração muda Até a mente de Deus E Deus precisa De pessoas Que tenham coragem Mas diz Senhor Eu não aceito É desse tipo De guerreiro Que essa igreja É feita É desse tipo De homem É desse tipo De família É desse tipo De pai É desse tipo De cristão Que o evangelho É feito Vocês me entenderam Eu digo amém Então ninguém olha Para o Márcio Com cara de tadinho Ele não está morto Ele vai carregar Um papel Que na mão E dizer para todos Aqui está o meu testemunho Porque a fé É a prova Das coisas que se esperam Tudo posta Aquele que me fortalece Amém Tudo é possível Somente crer O profeta Orou por inúmeras pessoas Que vinham na filha De oração Com um capuz Preto na cabeça Ele disse Essa mulher Está sob o espírito Da morte E se Deus não curar Ela vai morrer É verdade ou não é verdade E depois da oração Da fé Aquele capuz Ia embora E vinha um capuz branco Dizendo que ela estava curada Agora a fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam Nós temos um profeta Nós temos a mensagem Nós sabemos como reagir Amém Eu quero ver Todo mundo abraçando Dizem Márcio Nós cremos em tua cura Nós cremos em tua cura Nós cremos na cura Porque leia a sua bíblia Pode ler ali Está escrito lá Pelas suas pisaduras Nós Fomos sarados Deus mente Deus mente Tem duas coisas Que Deus não pode fazer É mentir E deixar de ser Deus Se ele disse Que pelas suas pisaduras Já fomos sarados Então nós já fomos sarados Naquela noite Que o Espírito Estrandeceu aqui na igreja De arroz Foi curada de câncer Está ali ela Pergunta para ela Ela ia ser operada A notícia era ruim Em cima dela Na mesma noite Ele foi curado Agora Quando foi orado Um grão de areia Começou a se movimentar Toneladas Já estão se movimentando Agora deixa eu dizer Uma coisa para você Essas coisas servem Para manifestar Os nossos pensamentos Pessoas vão cair E pessoas vão levantar Pessoas vão se firmar E pessoas vão embora Da igreja Porque Deus permite Coisas na igreja Para mandar a gente embora E quem pode dizer Que isso não é verdade Ele já está curado Porque Deus Não pode mentir Deus não pode mentir E Deus não pode Deixar de ser Deus E ninguém pode Contra o que ele está falando Porque ele tem essa fé A fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam Gente quer doar rim para ele Gente quer pagar Tudo que pode Não, mas essa é a minha fé Eu vou até o fim E vou trazer o atestado De que eu estou curado As dores fazem parte Do processo O diabo tem que ser pisado Porque pisar significa dominar E a única coisa Que pode dominá-lo é a fé Amém amados Não me importa Quem tem sonhos Quem tem sentimento Não me importa A Bíblia diz Pelas suas pisaduras Nós já fomos sarados Essa é a Bíblia E eu creio na Bíblia Eu não sei quem foi Que pediu Foi você que pediu Para a Fran cantar? Não Alguém pediu Para a Fran cantar Tudo coopera para o bem Se a Fran quiser cantar E improviso Não tem problema Vocês já viram Que tipo de fé nós temos Que tipo de soldado Nós temos Que tipo de igreja Nós somos Que tipo de gente Que nós somos Você já leu Vamos levantar Nossas mãos Senhor Jesus Cristo Nós agradecemos muito Pelo Márcio O irmão Márcio É desse tipo de soldado Que o Evangelho é feito É desse tipo É desse valente Que essa igreja Que é feita É desse tipo de fé Que Deus te agrada Ela vai contra o impossível Ela abre portas Aonde não tem porta Aleluias Ela é a fé Que move montanhas Ela não é a fé humana Ela é a fé De Jesus Cristo E depois de tantas mensagens Tanta palavra revelada O Senhor tinha que trazer A igreja nessa condição Obrigado Senhor Jesus Eu sei que Que ele passa por um vale Mas ele vai sair do outro lado Um santo Porque a Bíblia fala Que Deus Que Deus toma A parte de trás Do deserto Naquela fornalha ardente Sal quente Lugar desertos E áridos Para formar santos Obrigado Senhor Jesus Nós cremos E obrigado Por esse tipo de homem Pai Esse tipo de homem Coraja a igreja Esse tipo de homem Faz com que O Evangelho seja Prova que o Evangelho Seja verdadeiro Foi por esse tipo de homem Que Jesus morreu no Calvário E nós oramos Senhor Por cada pessoa Que tem seu nome Aqui no livro da vida Nesse livro de oração Nessa noite E de acordo com a fé De cada pessoa Cada um receba Aquilo que pediu Senhor Cada pedido Seja atendido Pela mesma fé Que ressuscitou A Lázaro Pela mesma fé Que remove montanhas Pela mesma fé Que os esquilos Foram criados Pela mesma fé Que fez Jesus Andar em cima da água Pela mesma fé Que extraiu a água Da rocha Pela mesma fé Que fez os olhos Dos cegos Serem abertos Pela mesma fé Senhor Que ressuscitou A Jesus Cristo Aleluias Nós te louvamos Pai Em nome de Jesus Cristo Que o inferno Seja curado Que o que necessita Da revelação Da palavra Receba essa graça Nessa noite Porque a Bíblia Fala que ninguém Pode vir a ti Se o Pai Não o trouxer Então Senhor Abre essa janela Para que a revelação Tenha como entrar Nesse coração Nós te louvamos Pai Por tudo que o Senhor Tem feito O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre O Senhor tem curado Hoje Como sempre curou No passado O Senhor tem salvado Hoje Como sempre Sempre salvou E nós te benizemos Pai Nossa fé Tem sido restaurada Porque Deus enviou Esse profeta Para restaurar A fé da igreja E a cura divina Acompanhe o verdadeiro Evangelho Louvado Seja o nome Do Senhor Obrigado Pai Por essa experiência De Ezequias Na Bíblia Ou de Ezequias Um homem Que teve Assim diz o Senhor Pela boca viva De um profeta Mas ele virou Seu rosto Para a parede E ele começou A falar Da sua fé Do seu trabalho Dos seus cuidados E o Senhor Ouviu aquela oração A Bíblia fala Que até mesmo Um relógio Voltou atrás Foi dali Que o profeta Diz que a oração Muda até a mente De Deus E nós queremos Isso Pai Obrigado Senhor Nós juntamos A nossa fé Como uma família Crendo Na tua palavra Porque o Senhor Não pode mentir Em nome de Jesus Cristo Nós oramos Para a glória De Deus Vamos tirar as ofertas E vamos adorar a Deus Com as nossas ofertas Sentai-vos Tudo coopera Para o bem E às vezes Não vemos Como pode ser Surpresas Que a vida Reserva A nós Não irão Surpreender A Deus Nosso mais sábio Que é melhor Mas seu caminho Não é o meu E se a tristeza chegar E ninguém Ninguém se importa Que eu possa Então me lembrar Deus é tão sábio Para enganar-se Deus é tão bom Não falhará E quando eu não entender Quando eu não o ver Em sua mão perceber Confiarei Ele conhece O futuro E o guarda Em suas Mãos De amor Nossa esperança Segurança está em Deus Segurança Nem Achei Incomparável É seu amor E nos guiará Em paz E como O leiro Está moldando-nos Pra sermos Deus é tão sábio Deus é tão sábio Para enganar-se Deus é tão bom Não falhará E quando eu não entender Quando eu não o ver Nem sua mão perceber Confiarei Confiarei Ele Ele Tão Somente Deus é fiel Ele 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 Sabe O que é Melhor Pra mim Pra mim E quando eu não entender Confiarei Quando eu não o ver Nem sua mão perceber Confiarei 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 Amém É algo maravilhoso Nós podermos confiar Em Jesus Cristo Mesmo ontem Hoje e eternamente Senta aqui do meu lado Mostra uma cara bem feliz Você vai sentar aqui todo dia agora Aqui você vai comandar a igreja Aqui de cima Aqui você vai poder avisar os diáculos Quem está fora de ordem Quem está mal sentado Isso Se ele precisar de água Traz água pra ele Água de coco aqui Toma água de coco Uma maioria trouxe água de coco Pra mim Vamos dividir nas duas Isso Quero que vocês olhem pra ele Como um homem vitorioso Ele é O diabo não ataca a pedra Em árvore que não tem fruto O diabo não joga a pedra Em árvore que não tem fruto Ele só ataca quem tem fruto Amém Amados Muito bem Eu quero agradecer as orações Que foram feitas por nós Durante nossa viagem Nós estávamos ali no Mato Grosso Em uma reunião regional de pastores Entre ministros e pastores Ministros são obreiros auxiliares Mais ou menos 54, 56 homens E nós estamos trabalhando Pela unidade da fé Mombrona fala que O conhecimento Encheria a terra Como as águas cobrem o mar De acordo com Abacuque E o profeta Profetizou Que quando a revelação Alcançasse o coração Da igreja Isso Uma expressão dele Faria com que os patinhos Nadassem juntos Ou seja As cercas iam ser quebradas E os irmãos iam congregar Ao redor da palavra Quando Salomão Estava sobre a terra Aquele dom de discernimento Aquele dom de profecia Fez com que todo Israel Se juntasse ao redor Daquele dom De ensinamento E essa chuva de ensinamento Viria sobre a terra Outra vez Juntando a igreja Ao redor da palavra Então a exemplo da igreja Nós os pastores Também temos muita necessidade De nos juntarmos Para ouvir o que cada um Está pregando Para nos alinharmos Com os diferentes dons Porque as vezes A gente fica aqui pregando Dentro da nossa especialidade Mas a gente precisa ouvir Outros dons Para ver o que cada um Está olhando Para poder as vezes Melhorar a nossa forma De pensar E nós Estávamos juntos ali Em oração Durante três dias Preguei na abertura E também à noite Na igreja do pastor Aldrin E ele manda Saudações para a igreja É um precioso irmão Eu pretendo trazê-lo aqui Numa ocasião oportuna E eu sei que vocês oraram E também sei que teve Um excelente culto aqui Domingo à noite Os hinos estavam muito ungidos Eu sei Há pessoas comentando A respeito da parte De louvor Eu fui na internet E vi a quantidade De acessos De pessoas que estavam Assistindo a reunião Ultrapassou Tinha mais de 800 acessos Até hoje De gente conectada Com a igreja Mostrando como que Essa igreja aqui Que tem feito um trabalho Que tem ajudado Mais igrejas Então quando nós orarmos Nós também devemos orar Não só pela igreja local Mas por cada pastor E por todas as igrejas Do nosso país Para que Deus nos traga Essa unidade A opinião que tenho É que quanto mais As pessoas verem A unidade que há Entre a igreja E entre os pastores Mais gente Cria coragem Para tomar um passo Indecisão A esse tipo de mensagem Amém amados Então nós agradecemos a Deus Para mim eu fico muito feliz Quando eu viajo E sei que O irmão Pedro Ou o pastor Rafael Vocês que trabalham conosco No Ministério da Palavra Pregam excelentes mensagens Eu sei que o irmão Pedro Foi abençoado também Em Brusque e Blumenau Isso nos dá um descanso Porque a gente sabe Que pode viajar E tem homens à altura A igreja não fica Em dívida em nada Ela escuta O mesmo nível de mensagem Ou até melhor E Deus é glorificado com isso Eu tenho compromisso Até março do ano que vem Todos os meses Eu vou ter que sair Para atender um convite De pastores Mas que vem Eu vou a passo fundo Lá com o pastor Valdir Moura Também um outro dom Grandioso Que Deus nos deu Que está repartindo Essa mensagem Com muita inspiração Pregou lá uma mensagem também Nós ficamos praticamente A reunião toda em pé Agradecidos a Deus Por mais um dom Mais um que aparece em cena Com capacidade De dividir a palavra E ver a igreja vivada Porque há uma promessa Que Miguel O grande conquistador E guerreiro De Daniel 12 Se levantaria Com os santos Que são estrelas Que estariam brilhando Nesse tempo do fim Estrelas são São anjos Ministrando a palavra Que se levantariam Para pelejar Pelo povo de Deus Homens Que não se intimidam Que não se acovardam Homens que tem uma missão Eram anjos Eram anjos Que não caíram Lá em cima Descem a terra Para desembanhar A espada E pelejar Pelo povo de Deus E isso é uma profecia De acordo com Daniel Capítulo 12 Então esse tipo de homem Esses tipos de homens São raros hoje Que podem dividir Corretamente a palavra Sem embaraçar-se E sem torcer a mensagem Para qualquer lado Mas colocar Jesus no centro E ver a obra A obra avançando Então nós agradecemos Muito as orações Que tem sido feitas E todo apoio Que tem sido dado Amém amados Vamos nos pôr de pé então E lermos a Bíblia Em Timóteo 1 Timóteo Capítulo 6 O Mão César Agradece a Deus Porque a irmã Lidiane Ia fazer uma cirurgia Mas depois que a igreja Orou Ela já está até Saindo do hospital Graças a Deus Vamos ler a Bíblia Em 1 Timóteo Capítulo 6 A partir do verso 13 Eu quero continuar Um pouquinho Sobre aquele assunto A respeito de Melquisedeque Que é o preguiante De viajar E quero tocar um pouquinho Mais nesse assunto Hoje à noite Falar sobre Sobre A aparição Do Senhor Mas também Falar a respeito Do mistério Que está envolvendo A nossa transformação Nós estamos sendo Transformados De fé em fé A gente já tem pregado Muito sobre isso E o poder para transformar Está no cumprimento da palavra Quando ela se torna carne Por isso Jesus disse Quem não comecei a vida em si mesmo Ele estava falando Daquelas profecia Daquelas profecias Dos salvos Dos profetas Dos sábios da antiguidade Que estavam todas Cumpridas na vida dele E essas profecias É o poder de Deus Para transformar A nossa vida Quando você veio aqui Já havia aqui Profecias A mensagem já estava Já estava no campo E quando você Pôde captar O mistério Você viu Paraquias 4 Apocalipse 17 Tantas escrituras Se cumprindo Foi isso que mudou Sua vida E é o que está mudando E vai mudar Cada vez mais Então essa escritura De 1 Timóteo Capítulo 6 Ela é muito importante Para entender A aparição do Senhor Senhor Jesus A Bíblia fala Que o mesmo Senhor Desceria do céu Com alarido Isso foi a A mensagem Soando através Do profeta De Maraquias 4 Logo a voz De arcanjo Que foi Aquele anjo forte Apocalipse 10 Descendo com o livro aberto A palavra revelada E Deus está falando Conosco hoje Através do Filho Que é Jesus Cristo A palavra E essa palavra Está trazendo Esse poder De transformação Para dentro de nós Há exemplo De Abraão e Sara Que foram transformados Quando Deus apareceu Em carne humana E eles captaram O mistério Daquela mensagem Que estava agora Em forma de um homem Na frente deles E ele se alimentou Daquela mensagem E 28 dias Estavam mudados Vamos ler a Bíblia Manda-te diante de Deus Que todas as coisas Vivifica Vivificar Significa Trazer a vida Ou ressuscitar Seria a mesma coisa E de Cristo Jesus Que diante de Pôncio Pilatos Diu o testemunho De boa confissão Que guardes Esse mandamento Sem mácula E repreensão Até a aparição De nosso Senhor Jesus Então nós temos Esse verso Que para nós Está cumprido Nessa nuvem aqui Em 1963 No dia 28 de fevereiro Esse fenômeno aqui Que mostra o rosto De um homem Há exemplo Daquela luz lá Que é o mesmo Jesus Só que em outra forma Essa é sua aparição Ele descendo Em seu corpo teofânico Para entrar dentro da igreja Em forma de Espírito Santo Porque Deus como um homem Ele tem uma aparência E ele é um homem Ele desceu a terra Em 1963 Para entrar dentro da sua igreja Para trazer a igreja A uma transformação Para o arrebatamento Olha a Bíblia A aparição De nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a Bíblia A qual A seu tempo Não havia um tempo predestinado Mostrará o bem-aventurado E o único poderoso Senhor Rei dos reis E Senhor dos senhores Essa expressão É a mesma De Apocalipse 19 Quando ele vinha Com a montada De um cavalo branco Com uma espada Em sua boca Em sua coxa Estava escrito Essa expressão Então este Essa aparição do Senhor De acordo com Apocalipse 19 Porque o cavalo branco É a palavra de Deus Que representa um poder Branco Porque De sua pureza Aquele que tem Ele só A imortalidade E habita na luz Inacessível A quem nenhum dos homens Viu Nem pode ver Ao qual seja honra E poder Sempre eterno Amém Logo eu vou explicar Esse verso 16 Agora vamos a 1 Timóteo 3 16 Lembre-se Durante dois mil anos Ele não foi visto Ninguém tinha acesso a ele E ele habita numa luz Uma luz que era inacessível Ao homem Por isso ele estava escondida Atrás de um véu No Velho Testamento E só podia entrar lá atrás Um homem Uma vez no ano No dia 10 Do mês 7 Moisés viu essa luz E não morreu Saulo viu essa luz E não morreu Williamana viu essa luz E não morreu E Deus foi tão misterioso Que permitiu que a câmara fotográfica Fotografasse a luz De acordo com aquele quadro lá Essa luz Era inacessível Mas a seu tempo Ele guardou ela Para um tempo Onde ela seria manifestada E ele permitiu Que a ciência Captasse o mistério E Deus disse assim Cala a boca A máquina fotográfica Não capta a psicologia É o mesmo Jesus Que Saulo viu O mesmo Que Moisés viu Muito embora o mundo não creia Mas é um privilégio nosso Saber que isso é a verdade Porque isso é um privilégio da igreja Para provar O mesmo ontem Hoje E eternamente Porque Saulo viu Mas não pôde filmar Moisés viu Mas não pôde filmar Mas agora a ciência filmou Porque ele tinha que ser provado Por todos os meios Sendo o mesmo ontem Hoje E eternamente Verso 16 E sem dúvida alguma Grande É o mistério Da piedade Aquele que se manifestou Em carne Foi justificado Em espírito Visto dos anjos Pregado aos gentios Crido no mundo E recebido Acima na glória Então esse Deus Que habitava Nesse pilar de fogo Se fez carne E desceu a terra Na figura de Jesus Cristo Amém Vamos orar Senhor Jesus Cristo Nós cremos em todo Nosso coração Que o Senhor Tem visitado a igreja Que o Senhor Tem vindo a nós De uma forma Sobrenatural E tem se manifestado Para trazer Ao nosso coração O poder Para nos transformar Porque haveria Uma fé Para a transformação E nós somos Transformados Pelo poder Da tua palavra Abençoa-nos Nessa noite Pai Em nome de Jesus Cristo Amém Assentai-vos amados Nós vivemos num tempo Apontado na Bíblia Em Apocalipse Capítulo 10 Onde a Bíblia fala Que todos os mistérios Que estavam escondidos Dentro da Bíblia Seriam revelados No tempo do fim Lá está escrito Mas nos dias da voz Do sétimo anjo Quando tocar A sua trombeta Se cumprirá O mistério de Deus Como ele anunciou Aos seus servos Os profetas Então havia mistérios Escondidos Que seriam revelados No tempo do fim Entre esses mistérios Estava a encarnação De Deus No tempo do fim Através Do seu corpo Que é a igreja Então de acordo Com Apocalipse 10 7 Isso está lá Anotado Você pode ler Depois em casa De que Apocalipse 10 Aliás De que haveria Sete Trovões Misteriosos Um trovão Na Bíblia Significa a voz De Deus E quando esses trovões Soassem Esses mistérios Que estavam escondidos A respeito de Deus Como ele vive Quem ele é Como ele se manifesta O mistério Que esconde A sua igreja Aquela que estava Dentro dele Desde antes Da fundação do mundo Todos esses mistérios Da semente da serpente Sobre a divindade E assim por diante Sobre o nome de Deus Cada mistério desse Seria revelado Nos dias da voz Do sétimo anjo Essa é a Bíblia Mesmo porque A Bíblia fala Que Deus não faz nada Absolutamente nada Ele não pode fazer nada Sem revelar O seu segredo A seus servos Os profetas Isso está em Amós Capítulo 3 Verso 7 Quando Deus Dá sua palavra Ele não pode mais Voltar atrás Ele criou um sistema E ele não muda mais Isso torna Deus Porque sua palavra Não muda Você pode confiar nela Colocar toda a sua vida Sobre essa palavra Porque Deus não vai mudar Porque ele não Quando ele pensa uma vez Aquilo é para sempre Ele não está mudando De opinião Pelas gerações Ele falou Acabou Não muda mais Isso torna Isso realmente o faz Deus Torna a sua palavra Deus Então Esses misteriosos Trovões De Apocalipse 7 Que também são Os sete selos De acordo com Apocalipse 5 Ali estão Em forma de sete mistérios Selados Mas Apocalipse 10 Aparece como sete trovões Esses sete trovões Seriam sete vozes Porque seriam sete mensageiros E cada mensageiro desse Teve uma voz E quando essas vozes Soaram Uma vez só Esse soar Dos sete trovões De Apocalipse 10 Revelaria um mistério Da sua descida Ou de sua aparição De acordo com a Bíblia O mesmo Senhor Desceria do céu Então o céu mesmo É aquele que andou aqui Há dois mil anos atrás Só que ele mudaria de forma A Bíblia Momona usa uma expressão Em morfe Significa mudando de forma O tempo todo A Bíblia fala que Deus Antigamente falou aos pais De muitas formas Ele falou Em forma de um redemoinho Ele falou em forma de profetas Para Moisés Era um homem de costas Para Elias Era uma voz Suave Ele falou de muitas formas Muito bem Então Quando chegasse o final Da era da Odisseia Que é a sétima Sétima carta De Apocalipse 3 A última era A era Que seria essa era Que nós estamos vivendo hoje No sentido político E religioso E lá a Odisseia Significa Direito da mulher E direito dos povos Por isso que temos Os sindicatos fortes As mulheres conquistaram Seus direitos E assim por diante E estão em igualdade Com os homens Quando houvesse Esse tipo de clima De atmosfera Sobre a terra Seria o tempo Da igreja De la Odisseia Uma igreja Cega Miserável Pobre E nua É só você olhar O estado das mulheres Mundanas E você sabe O estado da igreja Religiosa Porque o natural É um tipo de espiritual Então nessa condição Haveria então O sétimo anjo Que seria o último anjo Enviado à igreja Com a missão De abrir os mistérios Que estavam escondidos Por toda a Bíblia E um dos grandes mistérios Seria sobre a descida Do anjo forte Apocalipse 10 Que é o mesmo Senhor Jesus Que desceria Na forma de um profeta Porque profetas Na Bíblia São a encarnação De Deus Homens que tem O assíndio do Senhor Então em Hebreus Capítulo 7 Vamos dar uma olhadinha Ali rapidamente Só para a gente juntar Essa escritura Mais uma vez O melhor Vamos abrir Acho que em Gênesis 14 Vamos tomar Parte lá Aí a gente vem Vindo para Apocalipse E vai vindo para Hebreus E assim por diante Vamos abrir Em Gênesis Capítulo 14 Verso 18 Isso é muito importante Compreender Porque aqui está O mistério Da descida Da aparição Do Senhor No tempo do fim Que é o mesmo Ontem, hoje E eternamente Que é o mesmo Deus que habita Nessa luz inacessível Que é o mesmo Deus que apareceu Para Abraão Abraão é nosso pai Na fé E tudo que Deus fez Com Abraão Faria com a igreja Pode dizer amém Para isso? Todos entendem isso Eu acho que está Bem claro Sendo Abraão O nosso pai na fé As sementes de Abraão Receberiam a mesma Manifestação Que Deus fez Com Abraão Tudo que Deus fez Com Abraão Faz conosco A mesma coisa Abraão Foi chamado A separar-se Da sua parentela Em Gênesis 12 Em Gênesis 15 Deus mata os animais E santifica O seu servo Gênesis 17 Deus circuncida Abraão Muda seu nome Gênesis 18 Deus aparece Em carne humana Para ele E muda o seu corpo A exemplo Do que Deus Tem feito Conosco Tem nos separado De toda incredulidade Somos batizados Em nome de Jesus Cristo Para perdão De nossos pecados Logo Deus Começa a nos separar De toda Incredulidade Parente Mundanismo Materialismo Essas coisas todas E separa Para nós Logo ele se revela E se mostra Para nós Como se mostrou Abraão Em pele humana Isso é muito importante Captar Porque o que Deus Fez com Abraão Faria com a semente Real aqui no tempo Do fim Porque isso é um símbolo Dentro da Bíblia E quando Deus Apareceu em carne humana Para Abraão Deus vem para ele Como o grande Euxadai E quando Abraão Começou a se alimentar Daquela revelação Quando Deus Abriu seus olhos Para ver Que aquele homem Na frente dele Não era só um homem Era Deus em carne humana E quando ele foi Se alimentando Daquela mensagem Que não estava mais No papel Estava agora em carne humana A Bíblia diz Que quando ele comia Aquilo Ele foi sendo Transformado Em 28 dias Ele e Sara Eram jovens de novo Esse mesmo tipo de fé Viria a igreja Para o arrebatamento Porque nossa transformação Está exemplificada Em Abraão Por isso Nós não podemos Buscar essa fonte De poder Em qualquer outra coisa Que não seja A mensagem Para o dia Qualquer outra coisa É só perca de tempo Eu chamo isso De cultura inútil De conhecimento Que não leva a nada Por exemplo Eu já tomei A decisão De não entrar mais Em contenda Com ninguém Sobre assuntos Que estão para frente Que nem aconteceram ainda É só entrar em discussão Eu posso ter uma opinião Bom Vimar tem outra O irmão Antônio tem outra E nós podemos Todos estar certos Porque cada um Vê de um ângulo Por exemplo Daqui aonde eu estou Eu vejo coisas Que vocês não estão vendo Pode dizer amém Para isso E aí aonde vocês estão Vocês estão vendo Coisas que eu não estou vendo Então depende Da posição que eu estou Olhando aquele assunto Às vezes a gente se põe Tão briguento E tão encrenqueiro E arruma tanta confusão E quer estabelecer Que nós estamos certos E não chegamos A lugar nenhum Porque coisas Que iam de ser Só se interpretam Quando elas Se cumprirem E quando elas Se cumprirem Então elas viram Pão No dia Que elas se cumprirem Compreendo? Então é assim Que funciona Quer um conselho? Coisas que vão acontecer Você até pode conversar Mas bater o martelo Ninguém pode O grande perigo É as interpretações É ter tudo Tão bem interpretado Que quando acontece É Está tão diferente Da verdade Como o norte Está longe do sul Por isso que as pessoas No tempo de Jesus Entraram em problemas Porque elas tinham Tudo tão bem interpretado Que quando Jesus veio Era completamente contrário A tudo aquilo Que aconteceu Ele cumpriu a palavra É certo Mas as pessoas Interpretavam as coisas Da forma delas Então Nós não temos mais Que interpretar Apocalipse 10 Já está interpretado Não temos que interpretar O que que era Gênesis 1 Já está interpretado Deus era uma luz Malaquias 4 Eis que vos envio O profeta Elias Já está cumprido Amém Então isso é um fundamento Porque as vezes Tem tanta coisa Tanta coisa As pessoas se enredam Com tanta coisa Tanta coisa Vão se enredando Se enredando E quando a coisa Se cumpre Não consegue enxergar Porque já tem tudo Tão calculado aqui dentro Que quando se cumpre É contrário O que ela estava pensando E o que nos alimenta É a palavra feita Carne Amém Deus deu um privilégio Para nós De viver nesse dia E ver tantas Escrituras manifestadas Isso já é suficiente Para nos levar embora No arrebatamento Porque o poder Para transformar Está nessa mensagem Revelada Na frente dos nossos olhos E não é a minha vida Que vai levar alguém No rápido Deus não botou Esse padrão É a palavra Cristo Jesus Cristo Em carne humana E quando você vê ele Manifestado Em carne humana É esse tipo de fé Que nos transforma Vou falar um pouco Sobre isso nessa noite Então vamos ler a Bíblia Gênesis 14 Verso 18 Agora veja Essa pessoa Melquisedeque aqui É uma pessoa Extraordinária E Paulo vai falar dela Em Hebreus 7 depois Agora o que esse homem Aqui fez com Abraão Ele fará Com a semente eleita Capta isso É a mesma coisa Deus segue um padrão Por toda a Bíblia E Deus não vai mudar o padrão É um padrão Isso vai continuar Enquanto vocês estão Com a Bíblia aberta Em Gênesis 14 Eu só vou repetir O verso 14 De 1 Timóteo 6 Aliás É assim Que guardes Esse mandamento Sem mácula E repreensão Até a aparição A aparição É alguma coisa Que você enxerga Que você vê Ele vai aparecer Ele iria aparecer É a promessa da Bíblia Ele iria aparecer Antes de nós Sermos arrebatados E ele apareceria Para trazer fé Ao nosso coração Para posicionar A igreja corretamente Porque quando ele aparecesse A aparição dele Traria fé Para nós E traria poder Para nos transformar Amém Por isso essa qualidade De fé Iria desafiar A igreja Porque a quem muito é dado Muito será exigido Então veja A aparição De nosso Senhor Jesus A qual a seu tempo Olha só Haveria um tempo Determinado Predestinado Por Deus Apontado na Bíblia Concorda? Que A qual a seu tempo Mostrará O bem-aventurado E o único Poderoso Senhor Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Então Em sua aparição Ele viria como rei agora Pode dizer amém Para isso? Em sua aparição Ele se apresentaria Como rei Sim? Agora veja Eu acho que seria bom Ler Apocalipse 19 Um pouquinho Para a gente poder conectar Eu estou tentando Juntar escrituras Para poder ajudar Aqueles que nunca Ouviram esse tipo de assunto Apocalipse 19 Verso 11 Apocalipse 19 Verso 11 É a mesma escritura De Apocalipse 10 Porém mais ampliada Com mais luz Porque o mundo Nunca mais verá Jesus Mas a igreja o veria Por isso que aquela espada Cai na mão do profeta Que é a palavra de Deus A espada Nada mais é Do que a palavra Na mão do seu profeta Então toma esse Esse princípio Certamente O Senhor Jeová Não fará Coisa alguma Sem revelar O seu segredo Aos seus servos Os profetas Por isso ele está No Quênio Sabino Naquela experiência E uma espada Cai na mão dele E ele ouve uma voz Essa é a espada Do rei Simbolizando a palavra Porque a palavra É uma espada Por isso quando você Quando a gente sobe No púlpito Nós que estamos Consciendo do que está Acontecendo Nós estamos aqui Numa guerra Contra quem? Não é contra carne e sangue Mas contra poderes Das trevas Espíritos de incredulidade De demônios De mundanismo De indiferença De materialismo Satanismo Esses demônios Que vem Para roubar A fé da igreja Então tem que haver Um espírito aguerrido Manejando uma espada Não para combater pessoas Mas sim Demônios Que ficam Às vezes Em nosso redor Tentando nos puxar Para baixo Nos impedindo De tomar a palavra E tomar a promessa E ser mais que um vencedor Por isso que quando Gideão chamou Os soldados A primeira coisa Que ele fez Foi uma seleção Dizendo que os tímidos Voltam para casa Os medrosos Voltem para casa Porque isso é Uma peleja espiritual Então veja E viu o céu aberto Ora Os céus Consistem na palavra Quando fala Que o céu se abriu Significa que a palavra Se abriu Veja E eis um cavalo branco Ora Um cavalo é um poder Como o cavalo Branco De Apocalipse 6 O vermelho E o preto E o amarelo São poderes O de Apocalipse De novo Também é um poder Pode dizer amém Para isso? E o que é esse poder? Diz o profeta É sua palavra Porque Deus Cavalga Sob sua palavra O que estava Sentado Sobre ele Julga Aliás Chama-se Fiel E verdadeiro E julga E peleja Com justiça Por isso ele se apresenta A última era Como a testemunha Fiel E verdadeira E os seus olhos Eram como chama de fogo Apocalipse 10 É a mesma coisa Não estava ele lá Com os seus olhos Que chamam de fogo? Não é o mesmo de Mateus 14 Com os seus olhos Com chamam de fogo? Não é o mesmo de Apocalipse 11 Com os seus olhos Com chamam de fogo? Aqueles olhos Que um dia choraram Quando Lázaro Estava no sepulcro Aqueles olhos Que choraram Agora estão Com chamam de fogo Porque a misericórdia Tinha acabado Era tempo de julgamento E o julgamento Começou pela casa de Deus E como é que ele o fez? Ele pôs uma peruca branca Tomou o seu profeta E um profeta É a boca de Deus Amém amados Amém amados Amém amados Como chama de fogo E sobre a sua cabeça Havia muitos diademas Veja E tinha um nome Escrito que ninguém sabia Senão ele mesmo E estava vestido De uma veste salpicada de sangue O nome pelo qual se chama É a palavra de Deus Então está interpretado Qual é o nome de Deus? A palavra No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Então essa palavra Seria revelada para a igreja E seguindo os exércitos Que há no céu Em cavalos brancos A exemplo dele A igreja está cavalgando Sobre o mesmo poder Que é a palavra Amém? E vestido de linho fino Branco e puro Você vai ver em Apocalipse 19 No verso 7 e 8 Que essa igreja Vestida de linho fino Branco e puro É a igreja A sua esposa Já se aprontou E já está vestida De linho branco Fino e puro Amém? E da sua boca Saia uma aguda espada Para ferir Como eram as nações Quem feriu as nações? Não foi o seu profeta? O que é Elias? Um profeta das nações? Onde ele pregou Seu evangelho? Ele feriu as nações? Uma pedra cortada Sem mãos E bateu no pé da estátua? Amém, amados? Por que a terra Já está com a sua condenação? O rio alfato secou O sol está esquentando As fontes secaram E assim por diante Porque um profeta Feriu as nações Correto, amados? Sim? Veja E ele as regerá Como vara de ferro E ele mesmo É o que pisa o lagar Do vinho do furor E da ira Do Deus Todo-Poderoso E na veste E na sua coxa Tem escrito esse nome Rei dos reis E senhor dos senhores Amém Então em sua aparição Ele apareceria como Rei dos reis E senhor dos senhores Por isso a igreja Hoje Sobe Para adorar O rei Amém E todo aquele Que não vir para adorar O rei Não recebe chuva Pode dizer amém para isso? Estou citando Zacarias Capítulo 14 Que a festa Dos tabernáculos É a festa Onde nós estamos Por isso Muitas pessoas Vêm à igreja E vêm com motivo errado É hoje Nós teremos um pastor E teremos um intérprete aqui Vamos lá assistir o pregador Isso é o motivo errado Viemos à igreja Para adorar ao senhor Jesus Cristo Na beleza Da sua santidade Não importa Se é o fulano Se é o A O B Ou C Que prega Eu vou lá Para adorá-lo Amém Porque Deus Deus ama ser adorado Amém Quer agradar a Deus Adore-o Amém Quer agradá-lo Agradeça-o Amém Quer agradá-lo Adore-o Porque Deus Ama ser adorado Amém A prova disso Ele botou em você Uma alma E essa alma Só se satisfaz Adorando a Deus Amém Correto isso amados Isso é maravilhoso Então veja Nem sua aparição De acordo com Paulo Ele se apresentaria De uma forma visível Mas em forma de um mistério Que somente a igreja Captaria o mistério Porque esse mistério Tem a ver com nossa transformação Ele tem a ver com a mudança de corpos O mundo não me verá mais Eu tenho repetido essa frase Porque é uma frase de Jesus Ele disse O mundo Não me verá mais Mas vós me vereis Porque ele viria num mistério Que envolve a vida Desse meu Kizadek Sendo Deus um espírito Mas ele entraria em forma humana E desceria a terra E se apresentaria Semente real No final da batalha Para trazer essa semente real O poder Para transformá-la Correto isso Amado Isso é extraordinário Agora veja E meu Kizadek Rei de Salém Então veja Em Apocalipse Rei dos reis E senhor dos senhores Salém Era o antigo nome De Jerusalém Trouxe pão e vinho Agora veja Eu quero reforçar isso Por isso que eu estou Tornando a Santa Ceia Cada vez algo mais comprometido Cada vez mais comprometendo Os pais As mães Os filhos As famílias Porque nesse mistério Da Santa Ceia Do pão e do vinho Está o mistério Da encarnação Da palavra Quando a gente está tomando Pão e vinho Nós estamos nos lembrando Porque nós temos Uma deficiência de memória Deus não esquece Mas nós esquecemos E temos uma deficiência De memória Deus fez um pacto Conosco no Calvário Mas esse pacto Vem desde Abraão É chamada de Aliança Abraâmica Confirmada Davi E depois Confirmada no Calvário Por Jesus Cristo Então aqui Deus Apresenta-se Para Abraão A semente real Um tipo Da verdadeira igreja Ele traz pão e vinho O pão e vinho Representa a palavra O vinho Representa o sangue No sangue está a vida Uma profecia Em forma de um mistério Sem dizer nada Apenas manifestando-se Deixando ela ali Na Bíblia Escondida Você vai ver Que Jesus Tocou em Abraão Só duas vezes Na Bíblia O profeta Irmão Banda Pregou mais de 20 mensagens Sobre Abraão Porque Abraão Era um gentil A exemplo Nosso Representando O que Deus Faria com a igreja Eleita No tempo do fim Porque depois que Abraão Venceu Venceu os reis De Sodoma Foi que Deus Apareceu para ele No final da batalha Depois que nós Vencemos todo o mundanismo Toda a Sodomia É que nossos olhos São abertos E Deus se apresenta A nós Em forma de grande Esse grande Melquisedeque Deus em carne humana Você não está feliz com isso? Jesus disse Abraão Viu o meu dia E se alegrou Nós vimos o mesmo dia E nos alegramos Porque esse homem aqui Que Abraão viu Transformou-se em Jesus Cristo Então quando ele vem Veja No que fala o pão e vinho? Comida Se não comer-nos a minha carne E não beber-nos o meu sangue Não tens parte comigo Disse Jesus O pão representa a palavra O vinho representa o sangue No sangue está a vida O corpo palavra Recebendo a vida de Deus Por isso quando Deus vem à igreja Ele está dando parte dele mesmo Para a igreja Correto isso? Então ele vem a Abraão E dá a Abraão O mistério Porém sem revelá-lo Está ali Em forma de símbolos Agora capta isso Uma coisa tremenda Muito importante Quando ele se apresenta a Abraão Ele se apresenta como rei E sacerdote Mas também como um profeta Como rei Ele tem domínio Como profeta Ele capta o mistério Da palavra E como sacerdote Tem acesso A presença de Deus Pode ser amém para isso? O que tinha Adão? Adão tinha essas três coisas Ele era sacerdote Porque tinha acesso A pilar de fogo Ele era rei Porque dominava os peixes E os animais E toda a terra E ele era profeta Porque ele pôde captar O mistério Que envolvia O nome Dos animais E de acordo com a Bíblia Assim como era seu nome Assim Adão o chamou Então ele tinha que ser um profeta Pode dizer amém? Amém E o que era rei Profeta e sacerdote O mistério de Deus Em carne humana Porque só Deus é criador O homem não pode criar Mas Deus como criador Estava em Adão Por isso toda a criação Se sujeitava A presença de Deus Em carne humana E esse era o mistério Que estava sendo Revelado a Adão Aliás Revelado em Adão E Deus estava trabalhando Com o Abrão Para restaurar Essa promessa Amém Mas aqui em Abraão O preço ainda não havia sido pago Mas a promessa Estava sendo Estava envolvida Em um mistério Porque esse mesmo Deus Que se apresenta a Abraão Como Melquisedeque Esse mesmo Deus Se transforma em Jesus Cristo Para pagar o preço Dessa redenção Para levar o homem De volta A essa condição De dominar Captar o mistério Da palavra E ter poder Para chegar na presença De Deus Ter acesso E é isso Que Deus tem feito Conosco Nós temos domínio Nós captamos O mistério Da palavra E temos acesso Ao trono De misericórdia Ao pilar De fogo E não Morremos Por isso a Bíblia Fala que quando O livro foi aberto Ele nos fez Reis e sacerdotes O que é isso? De volta a Gênesis Por isso Quando se apresenta Algo dessa natureza Nós temos que olhar Como uma igreja Que tem domínio Sobre o poder De satanás Não é ele Para botar o pé No meu pescoço Sou eu Que vou colocar O meu pé No pescoço dele Sou eu Que vou expulsá-lo Sou eu Que vou dominar A mamba Sou eu Que vou ter acesso Ao trono De misericórdia Sou eu Que vou captar O mistério Na sua palavra Correto isso? Então veja E abençoou E disse Bendito seja Abrão Do Deus Altíssimo Aqui ainda o seu nome Não tinha sido mudado O possuidor Dos céus e da terra Nesse caso O possuidor é Deus E bendito seja O Deus Altíssimo Que entregou Os teus inimigos Nas tuas mãos Não fala a Bíblia Põe o teu pé No pescoço dos reis Não fala a Bíblia Que nós teríamos poder Para pisar na cabeça Da serpente Não fala a Bíblia Que nós temos poder Sobre toda Toda potestade Poder e domínio Agora vai depender Da fé Que está em seu coração Nós somos aquilo Que falamos Nós somos aquilo Que confessamos E o Senhor Jesus Não pode fazer nada Até que saia da sua boca Aquilo que você crê Se com teu coração Crês E com tua boca Confessares Ele não fará nada Até que a igreja confesse Pode ser amém Para isso A Bíblia fala Que ele é o sumo sacerdote Da nossa confissão Quer ser vitorioso Abra sua boca Amém E começa a contar E falar Aquilo que você crê Amém Se você crê Que está doente Você vai ficar doente Se você crê Que é um derrotado Ficará derrotado Mas se você crê Que você é forte Você crê Que você é mais Do que o vencedor Que você crê Que todas as coisas São possíveis Daqueles que creem Tudo posso Daquele que me fortalece Glória a Deus Tem hora Que a gente tem Que estar marchando Tem hora Que a gente tem Que estar orando As vezes A gente está orando Quando tinha que marchar As vezes Está marchando Quando tinha que estar orando Por isso que Quando Moisés Chegou na beira Do mar vermelho Deus já tinha Dito a ele Que ele nunca mais Veria o Egito Nunca mais Veria faraó Nunca mais Veria seus exércitos Mas quando eles estão Na frente do mar vermelho Eles veem aquela fumaça Subindo atrás Ele entrou em desespero E ele começou a aclamar Deus diz Rapaz Em outras palavras Por que clamas? Não é mais hora de orar Só fala Mete o pé na água Rapaz Marcha Essa aí é a verdadeira igreja Depois que recebeu a oração Não tem mais que orar É hora de marchar agora E confessando Pelas suas pisaduras Eu já fui sarado Tudo posta aquele Que me fortalece Essa é a Bíblia Diga-me que isso não é verdade E o verdadeiro evangelho Tem que acompanhar a cura divina E nós estamos trabalhando Para tirar o povo Desse negócio de imposição de mãos Porque a imposição de mãos É algo que às vezes Escraviza uma igreja Em volta de um homem Onde um certo homem Está na igreja Então aquele monte Aquele jeito Para orar Por que? O próprio profeta Estava destruindo isso No tempo dele Temos que levar a igreja Ao nível mais alto Porque o mesmo evangelho Que salva É o mesmo evangelho Que cura É ou não é verdade? O mesmo evangelho Que salva É o mesmo que cura Se nós cremos Para a salvação Que é muito maior Que a cura Por que não cremos Para a nossa libertação? Por que não cremos Para a nossa cura Enquanto a palavra Está sendo pregada? Depende Da atitude Que a pessoa Está ali Recebendo aquilo Uma geração Máia adulta Pede sinais Mas nenhum sinal Lhe será dado A não ser O do profeta Jonas Não foi essa a Bíblia? A ressurreição Da palavra? Muito bem Que coisa maravilhosa Estou tão feliz Com esse assunto Que me deixa empolgado E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus inimigos Nas tuas mãos E deu-lhe o dízimo De tudo Perguntaram ao profeta Irmão Brana Uma pessoa que não dizima Vai no arrebatamento Ele falou Eu não sei Eu só sei Que um crente dizima Porque dízimo É uma adoração Quando você realmente Dá seu dízimo Como uma adoração É quando Deus Pode te abençoar Porque é uma adoração Abraão 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 deu o dízimo A um rei O que você acha Que ele ia fazer Com esse dízimo? Um rei Ia pagar mais soldados? Ia aumentar O seu palácio? Ia trocar a vidraça? A pessoa tem a cabeça De canário Muitas vezes Ele estava adorando Ele não estava pagando Ele estava adorando Não estava pagando Ele estava adorando Por isso o dízimo É a adoração Por isso nós damos O dízimo do tempo O dia da ressurreição Do Senhor para nós Não se trabalha Não se pesca Não se joga futebol Não se faz joga Não se brinca Nesse dia Adore-o Como pastor? Ore Leia a sua Bíblia Vá num culto Visite os enfermos Um grande tempo Para evangelizar Adoração Amém? Mombrana Quando ele podia Quando ele estava viajando Lógico que era necessário Mas se ele pudesse Nem abastecer o carro dele Ele abastecia De tanto que ele dedicava Isso ao Senhor Não como uma religião Mas como uma adoração Do dia Do que o Senhor Deixou a sepultura Que foi ressuscitado Muito mais Para nós hoje Que conhecemos A ressurreição do Senhor Depois do sétimo dia Nesse oitavo dia Voltando já Para a eternidade Porque tudo é uma questão De atitude Tem pessoa Que mesmo tivesse lei Obrigatória Ela também não faria Porque não faz como uma adoração Porque para Deus Tudo As coisas que demos Ao Senhor Só servem quando vem do coração Isso que você faz Quando você adora Quando você ora Quando você lê a Bíblia Quando você serve a igreja E você faz de coração É isso que tem valor Diante de Deus Amém amados Vamos a Hebreus 7 um pouquinho Eu estou rebatendo Essa escritura Porque pode tomar tudo Tem mais lá dentro Tem mais Tem uma garrafa Já pela metade É nosso É meu e teu Hebreus 7 Vamos ler a Bíblia Eu estou entrando nesse assunto Porque eu creio que Há uma promessa muito grande Aqui dentro Quando esse homem Traz pão e vinho Ele está trazendo Parte do próprio Deus A palavra Feita a carne Pode dizer amém Para isso amados Meu Deus Eu espero que Deus Me ajude A deixar esse mistério Tão cristalizado Para que você possa captar Nós conhecemos O mistério da transformação Nós temos o mistério De nossa transformação Está justamente Nessa palavra Feita a carne Que nós estamos comendo ela Não com dificuldade Complexado Com medo Para saber que isso vai acabar Eu já sei onde vai acabar Em minha transformação Porque nós estamos Nos alimentando Da mesmíssima mensagem Que mudou Abraão e Sara Se Abraão e Sara Foram mudados Nós também seremos mudados Porque esse meu quisedeque Que era rei de Salém E sacerdote Do Deus Altíssimo Veja Paulo Coloca esse assunto Em Hebreus 7 Para mim Isso é a revelação Do sétimo selo Do sétimo trovão Da sétima mensagem O mistério de Deus Em carne humana Porque o que abre Os mistérios de Apocalipse É a aparição do Senhor É Ele aparecendo Para a igreja Isso que abre o mistério Sem que Ele descesse A igreja Não captaria o mistério Sem que Jesus Viesse a abrir o livro Nós não captaríamos o mistério Mas em sua aparição A seu tempo O mesmo Senhor Que Bíblia né Marcos Que Bíblia né Que Bíblia né Como é bom Ter os olhos abertos Como é bom Ser um povo Que recebeu a revelação Da palavra Aparição Daniel Não é um invisível Apareceu E sacerdote Do Deus Altíssimo Que saiu ao encontro De Abraão Quando ele regressava Da matança dos reis E o abençoou Escuta Lembra do Salmo 67 Que a igreja Pede a Deus Para que Ele Ele a abençoe E abençoe É Senhor Mostra o teu rosto Para nós Para que conheçamos O teu caminho Sobre a terra E Deus E Deus vem a nós E nos abençoa Como? Abraão sabia Que aquele homem Era Deus Porque Abraão O chamou de Meu Senhor Que gruça gloriosa Amém amados E do que fala o pão Não fala da palavra? O pão fala da palavra Deus deu a nós A palavra Deus deu a nós O Espírito Que estava dentro Da palavra Deus nos abençoou Refletindo o seu rosto Na nossa frente Nós vimos a aparição Do Senhor Nossos olhos Foram abertos Para enxergar o Senhor O mesmo ontem Hoje E eternamente Não é um mito Nós não inventamos É a Bíblia Privilégio é nosso A quem também Abraão deu o dízimo De tudo E primeiramente É por interpretação Rei de justiça E depois também Rei de Salém Que é Rei de paz Ora Ele é Rei de teofania Ele é Rei de paz Ele é Rei de Salém Ele é Senhor dos senhores Ele é Rei dos reis Ele é O Senhor Jesus Ele é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Ele é aquela luz Ele é o verbo Ele é a palavra Sem pai Sem mãe Sem genealogia Não tendo princípio de dia Nem fim de vida Mas sendo feito semelhante Ao filho de Deus Permanece sacerdote Para sempre Se ele não tem princípio Nem fim Ele tem que estar vivo hoje E não pode ser o homem Era Deus Em carne humana Paulo está abrindo o mistério Aquele homem lá Era Deus O próprio Paulo está mostrando O que Deus faria Conosco No tempo do fim A exemplo de Abraão Deixa eu ler uma frase Do Mombrana Que é muito linda Escuta aqui Quem é esse Melquisedeque Parágrafo 65 Quando Abraão Se encontrou com ele Ele era Melquisedeque E ele expõe aqui O que todos os atributos Farão No desfecho final Cada filho de Abraão Cada filho da fé Fará Absolutamente A mesma coisa Essa palavra Tributo É uma palavra Um pouquinho complicada Eu acho que ela complica Nossa mente Mas atributo Nada mais é Que os pensamentos De Deus Lá em sua mente Como um grande Arquiteto Ele tinha tudo Muito bem planejado E ele pensou E quando Deus Pensa Ele não está mudando De pensamento Como nós Às vezes mudamos Ele não muda Sua primeira vontade É perfeita Para sempre Por isso a Bíblia Fala que Jesus Cristo Morreu Antes da fundação Do mundo Ora De que forma Isso já estava Em sua mente Ele já tinha visto isso Por isso cada um de nós Que vem ao mundo Como filho de Deus Nós já éramos Seus pensamentos A gente chama isso De atributo A palavra atributo Ou pensamento É algo que estava Dentro de Deus Ele já tinha pensado Ele viu o seu cabelo Sua estatura Seu nome Aonde você nasceria Tudo a seu respeito E do jeito que você é hoje Deus já te viu lá Pode dizer amém para isso? Amém Leia sua Bíblia Apocalipse Em São João 1 Os quais nasceram Não da vontade da carne Então não foi porque papai Quis ter o fulano Não Ele veio ao mundo Macho ou fêmea Veio pela vontade de Deus E graças a Deus E quando eu vim ao mundo Eu já vim Do jeito que eu tinha que ser Porque Deus me viu assim Era o tipo de trabalho Que eu ia ter que fazer O tipo de desafio Que eu ia ter que enfrentar O tipo de personalidade Que eu teria que ter Para poder cumprir Minha missão Cada um de nós É assim Você vai olhar para trás Sua vida foi um treino Você foi treinado Igual Davi Primeiro matou um urso Depois matou um leão Para poder enfrentar Golias depois Mas o pior inimigo De Davi Não foi nem o urso Não foi nem o leão Nem Golias O pior inimigo dele Foi ele mesmo Porque depois que o rei Ungiu ele com azeite Para ser rei As tentações Que ele sofreu Para não fazer A vontade dele Foi a fornalha Que Deus Usou Para estampar em Davi A imagem de Jesus Cristo Porque Davi foi um homem Que se rendeu De tal modo E Deus provocou Davi Em tudo que você Possa imaginar Para ver se Davi Faria sua vontade Ou ele cederia E faria a vontade de Deus Por isso que Quando ele subiu No rei No trono Deus tinha um homem Na imagem de Jesus Cristo É tão verdade Que quando Davi falava Era o Espírito de Deus Na boca de Davi Porque os mesmos atos De Davi Foram os mesmos atos De Jesus Cristo Pode dizer amém Para isso? Jesus até mesmo Repetiu frases Que foram de Davi Por isso a Bíblia fala Que Davi foi um homem Segundo o coração de Deus Meu Deus Como eu tenho que crescer? Eu penso que o grande desafio De Davi Não foi Não foi Golias Aliás Não foi o urso Nem foi o leão Nem foi Davi Aliás, desculpa Golias O grande desafio Que Davi enfrentou Na sua vida Foi ele mesmo Um rei Que queria matá-lo Que o perseguiu Que fez tudo Que podia fazer Para matar Davi E chegou um dia Aquilo é uma das partes Que eu acho extraordinária Davi estava escondido Na caverna de Adulão E deu uma dor de barriga Em Saúl Ele corre para cá Corre para lá Acha um buraco Se enfia lá dentro E ali estava Davi entregue Ah, escondido E um diácono Aqueles valentes Corajosos Davi É a sua chance Meu filho É Deus entregando Na tua mão O teu inimigo Acaba com ele agora Sabia que Deus Põe pessoas Na nossa mão E Deus Tira a roupa dela Na sua frente Para ver o que é Que você vai fazer Quando sabe Que é verdade Olha Eu vou te falar Bem a verdade O pior inimigo Que Davi enfrentou Foi ele mesmo Ele pega a espada E corta um pedaço Da capa De Saúl E isso depois Doeu no coração Dele Tão Dele ter Feito aquilo E ele nunca Agiu por conta própria Ele nunca Deixou a sua mão Fazer algo Porque Eu penso Que ele deve ter Pensado assim Se Deus me quer lá Deus vai ter Que abrir o caminho Para mim Eu não vou Tocar no ungido Do Senhor E olha que Davi Saúl pegou A esposa de Davi E deu para um outro homem Foi verdade? Saúl atirava Lanças em Davi Davi só se desviava E cantava uma música Para o diabo Sair de Saúl Saúl perseguia Davi Davi vivia fugindo Davi vivia fugindo Ele podia enfrentar Saúl Porque ele já era ungido Ele já era rei Ele era profeta Ele entrou dentro do templo E comeu pão Da proposição Que somente sacerdotes Podiam comer Ali já estava a profecia De que um dia O sacerdote mudaria De Arão Para a triba de Davi Porém era um mistério Quando ele comeu Pondo a proposição Que só sacerdotes Podiam comer Aquilo já foi a profecia De que um dia O sacerdote ia mudar Muito embora Ele não tinha consciência Do que estava acontecendo Mas mudou de Arão Mudou para o sacerdote De Melquisedeco Porque Davi É da mesma tribo de Jesus Amém Que exemplo nós temos aqui De um homem moído Até que Deus colocou Nele a estatura De um varão perfeito E ele teve coragem Para dizer Eu não vou tocar No ungido do Senhor Se Deus me quer lá Ele vai ter que me botar lá Porque eu não vou fazer nada Meu Deus Por isso eu gosto muito Então a parte que eu gosto demais Na experiência de Davi Foi o dia que Absalão Quis matá-lo Oh meu Deus O próprio filho Perseguindo o pai E Davi não enfrentou o filho Desceu do trono Mas quando ele desceu Cada anjo Que estava do lado dele Desceu junto com Davi Sabe o que é verdade? Oh Jesus Sabia que Davi Era o tipo de Cristo? E que os anjos Que estavam com Davi Aqueles guerreiros Seiscentos Eram os mesmos anjos Que lá em cima Estavam com Jesus Mas sabe o que é verdade? Descer a terra Ele sabia que Davi Era ungido E ficar ao redor do ungido Três deles Enfrentaram a morte Para dar um copo de água Ao seu rei Porque sabiam que Davi Era ungido A Bíblia fala que é verdade Amém? A exemplo da palavra Cristo em carne humana Por isso que Abigail reverenciou Davi Ela sabia que esse homem Já estava ungido Que ele seria o rei Daquela nação E você conhece a história Mas é extraordinário Esse exemplo Por isso quando a gente Pode chegar nesse Nesse tipo de De assunto E poder dizer Não, eu quero esse homem Como meu exemplo Pode dizer amém para isso? Eis aí um homem Para a gente ser exemplo Na vida Porque Davi diz Pode ler o Salmo 139 Leia lá para você ver Cada dia meu Está predestinado Cada dia meu Está no livro da vida Quando eu era uma substância Sem forma O Senhor vinha me entretecendo No vento da minha mãe Ele nasceu de acordo Com a vontade de Deus Ele veio ao mundo Para fazer a vontade de Deus Ele tem o seu nome No livro da vida Do Cordeiro Aí está o mistério Da nossa vida Nós éramos um pensamento Na mente de Deus E quando ele falou A palavra Ela não volta mais atrás Aquilo tem que se cumprir Você só vai voltar Porque você já estava lá Ele pensou em você Falou a palavra Você veio aqui nessa área Agora você já está voltando Porque você era um pensamento Na mente de Deus Amém Aí já podemos ver Quem que era esse sujeito aqui Esse homem Um dia Era um pensamento Na mente de Deus E aqui ele é uma teofania Deus mesmo Desceu em carne humana O que é uma teofania? É algo que pode aparecer Desaparecer Mas é tão real Quanto você olhar para mim Ali estava Deus Em forma de um homem Como nós cremos Que Jesus está em nosso meio Muito embora eu não o vejo Mas eu sei que ele está aqui Por que eu sei? Porque eu estou arrepiado Mas não estou arrepiado É porque a palavra fala Quando dois ou três Se juntarem em meu nome Ali eu estarei Correto isso amados? Por isso Davi Ele era profeta Porque ele profetizou nos salmos Ele era sacerdote Porque ele tomou o pão Na proposição E ele era rei A palavra encarnada Que mistério Deus tem feito Nesses personagens Da Bíblia Se abrindo para nós Por isso Deus Tira seu profeta de cena E faz a nós agora A encarnação Da mesmíssima promessa E nos fez reis e sacerdotes Mais do que isso Captamos o mistério Da palavra Amém amados? Vamos lá Eu vou conseguir acabar Qual foi o que eu li aqui? Qual foi o verso? Acho que foi o dois A quem? Três Sem pai Sem mãe Sem genealogia Não tendo princípio de dias Nem fim de vida Mas sendo feito semelhante Ao filho de Deus Permanece sacerdote Para sempre Então esse Melquisedeque Transformou-se em Jesus Considerai Pois quão grande era este A quem até o patriarca Abraão Deu o dízimo dos despojos E os que dentro dos filhos de Levi Recebem os sacerdotes Tem ordem Segundo a lei De tomar o dízimo do povo Isto é De seus irmãos Ainda que tenham descendido de Abraão Mas aquele Cuja genealogia não é contada Entre eles Tomou o dízimo De Abraão E abençoou Que tinha as promessas Irmão Coisa tremenda É você saber Que você tem uma promessa Da parte de Deus Por que que Deus apareceu Para nós Como apareceu para Abraão Porque nós temos promessas Predestinados E eleitos Nosso nome no livro É a vida do Cordeiro Vindo aqui No final da batalha E comendo um alimento Escondido O que que Abraão está comendo? Um alimento Escondido O que fez Elia Na casa da viúva? Um alimento Escondido Nós temos nos alimentado De um alimento Escondido Na hora do julgamento Amém? Meu Deus E sem contradição alguma O menor É abençoado Pelo maior Quem era o maior Quem era o maior No caso? Melquisedeque Quem ele abençoou? Abraão Amém Nós temos sido abençoados Não pelo menor Mas o maior Mas o maior Esse mesmo Jesus Que tem vindo a nós No tempo do fim Nós que temos promessas Da parte de Deus Nosso nome estava No livro da vida Do Cordeiro Temos promessas E ele apareceu Para nós Os herdeiros Da promessa A quem nós pagamos O dízimo hoje Quando você traz Seu dízimo Você não traz O pastor da vida Diga Estou dando ao sacerdócio De Melquisedeque Porque esse é o sacerdócio Eterno Ele tem me abençoado E eu tenho vindo aqui No final da batalha Para devolver Dar a minha adoração A esse Deus Que apareceu Em carne humana A mim Como apareceu Abraão E aqui certamente Tomam dízimos Homens que morrem Ali porém Aquele De quem se testifica Que vive E Para assim dizer Por meio de Abraão Até Levi Que recebe dízimos Pagou dízimos Por isso Um pai crente Que carrega seus filhos Em seus lombos Essa criança Já nasce dízimista Está escrito A criança Não tinha nem nascido Abraão Era o tataravô dele Mas ele já pagou Dízimo No lombo do pai dele Pode dizer amém Para isso? Isso é tremendo Amado Isso é coisa gloriosa Coisa especial Quando você capta Por revelação De uma forma vindicada Esclarecida De alguém que sabe Que está adorando E que é abençoado Não pelo menor Mas pelo maior Amém Porque ainda ele estava Nos lombos de seu pai Quando Melquisedeque Lhe saiu ao encontro Glória a Deus Amém Amados Eu vou deixar outra parte Para domingo Eu quero entrar Numa parte gloriosa Para abrir essa questão Esse poder Sobrenatural De nossa transformação Esse mistério De Deus Em carne humana Do qual a igreja Está comendo Esse alimento Está recebendo Essa transformação A exemplo De Abraão Porque veja Quando Paulo citou Capta isso Eu vou entrar Nisso mais profundamente No domingo Gênesis cita Abrão Abrão É o antigo nome dele Mas quando Paulo cita Paulo já o cita Como Abraão Porque o mesmo Euxadai Que apareceu Em carne humana E se pôs De costas Para a tenda Não chamou Abraão De Abraão Ou chamou De Abraão Como é que A gente sabia Que o nome de Abraão Não era mais Abraão E sim Abraão Como é que ele sabia Que o nome de Sara Não era mais Sara E sim Sara Está descortinando Dentro dos nossos olhos A mesma promessa Que transformou Abraão O que mudou Abraão Está mudando nós Nós conhecemos O mistério De nossa transformação Por isso usamos Uma linguagem Sobrenatural Comemos um alimento Sobrenatural Vivemos de fé Na palavra De revelação Na palavra Não mais como Pessoas naturais Olhando as pessoas Pela carne Mas Algo mais Extraordinário Conhecendo a pessoa Pelo espírito Conhecendo a pessoa Pela promessa Que ela tem Conhecendo a pessoa Como herdeiro Como semente real Amém Olha eu não posso Entrar agora Porque meu tempo Já foi embora Só para você Terem uma ideia Cada semente Que saiu do lombo De Abraão Dali vem Isaac Isaac Vem Jacó Jacó Vem 12 patriarcas Dos quais A cidade Tem 12 fundamentos 12 portas Assim por dentro 24 anciãos De Apocalipse Diz assim Cada semente Dessa Foi beneficiária De cada promessa Que Abraão Teve Porque Abraão Carregou a promessa E dele Veio para os seus filhos Por isso o mais velho Por isso que o pai O pai Escuta isso Eu vou terminar aqui O pai Antes de morrer Ele passava A bênção dele Para o herdeiro Porque era o maior Que abençoava o menor Por isso que Jacó Lutou para receber Essa bênção Do pai dele Porque aquela bênção Passava do maior Para o menor E quando a bênção Era transferida Toda aquela bênção Que o patriarca Carregava Era depositada Sobre a semente Por isso que a terra Inteira hoje É abençoada Por cada bênção Que estava no lombo De Abraão E passou Para as doze tribos E por onde Essas sementes Se espalharam Eles carregaram Nas costas deles A bênção Daquela tribo Que estava em Abraão Porque Abraão Era um tipo de Cristo E agora cada bênção Espiritual Que estava em Cristo Está caindo Sobre a igreja Verdadeira Porque nós somos Herdeiros dessas bênçãos Por quanto nós Estávamos em Cristo E o mesmo Deus Que visitou Abraão Tem visitado a igreja Por isso nós Nós não seremos cauda Sempre cabeça Eu não acredito Para mim é um princípio Eu bato nisso Não tem judeu Não tem teólogo Não tem cientista Não tem ninguém No mundo Que receberá Uma revelação Primeiro Que a igreja Nem os anjos No céu Sabem de alguma coisa Enquanto Deus Não abrir isso Para a sua igreja Eu não vou pegar Coisa emprestada De ninguém Pode Pode crer no que eu estou falando Nós nunca Pegaremos coisa emprestada Nós É que vamos dar Primeiro a igreja Recebe a revelação Depois dos anjos Fiquem sabendo Pode dizer amém Para isso? Ele veio a Abraão Olha só a Bíblia Deus disse Posso eu esconder Alguma coisa Do meu amigo Abraão? Abraão foi chamado De amigo de Deus É nisso que eu quero entrar domingo O que que é esse amigo? Posso eu esconder Alguma coisa Do meu amigo Abraão? Eu já não Vos chamo servos Mas te chamo De meu amigo Extraordinário amado Deus tem colocado A igreja Uma posição Extraordinária Somos tão abençoados Tão privilegiados Que Deus não pode Esconder nada Dos seus amigos Ele não podia esconder A sua aparição Do seu amigo Ele não podia esconder Os mistérios Dos sete trovões Do seu amigo Ele não podia esconder O mistério De Deus Em carne humana Dos seus amigos Olha O mundo Não me verá mais Mas vocês Nós vamos ali atrás Que eu vou mostrar Para vocês O mistério Da minha aparição O pai Vamos nos pôr de pé Vamos nos pôr de pé Glória a Jesus Cristo Oséas Vamos cantar o hino de domingo Você viu que foi muito bom Aquele hino novo Vamos cantar Dá para cantar O júri Quem é que pode tocar Esse hino novo Sobre adoção Filho Filho de adoção Vamos orar Enquanto os músicos Se aproximam ali Ou vamos curvar Nossas frontes Enquanto os músicos Vão se aproximando Amável Jesus Tu tens no chamado De amigo É uma coisa Que a minha cabeça Não consegue captar A grandeza disso A majestade A grandeza Dessa promessa Maravilhosa Deus disse Para Abraão Eu não posso Esconder nada Do meu amigo Pai Nós estamos Debaixo De grandiosíssimas Promessas Uma hora Tão preciosa Que Deus mesmo Tem vindo Em carne humana Deus tem apresentado A nós Da mesma forma Como Deus Se apresentou A nosso pai Na fé Abraão Ele carregava As promessas A Jesus Por isso Que nessa hora Agora Deus trouxe A terra Um homem Sobre o qual Carregava Em seu Lobo As promessas Como Abraão Carregou E assim Como a semente De Abraão Recebeu A mesma Promessa Nós também Estamos recebendo A mesma Promessa Por quanto Todo esse tesouro Foi colocado Em vaso De barro Todo esse tesouro Passou a semente Real de Abraão Por isso Abraão Pisou no pescoço Dos reis de Sodoma O rei Abraão Por isso Abraão Intercedeu por Ló O sacerdócio Abraão Por isso Abraão Capitou o mistério O profeta Abraão Eu não posso Escondenado Do meu amigo Deus Tem vindo A sua igreja Ela tem captado O mistério Da sua palavra Porque Deus Não pode Escondenar Do seu amigo Aleluia Pai O mesmo Senhor Desceu do céu Ele apareceu Para a igreja Porque nós Somos teus amigos Porquanto nós Somos semente Real de Abraão Nós captamos O mistério Da tua palavra Porque temos Unção profética E nós temos O mesmo acesso Ao pilar de fogo Como Adão Teve Aleluia Senhor Senhor Aquilo que eu não Dei conta De falar Leva ao profundo A alma da igreja Aquilo que eu não consegui Transmitir Senhor Revela pelo Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Aleluia Amém Amém Nos trouxe de volta a unidade com Deus Com os sete selos abrindo Sua santa palavra Sete mistérios sobrejando, sendo abertos Graça e fé para o rato agora revelando A noção, plena retenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia A noção, plena retenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia O mal de séria, confuso eu estava Sem satisfazer minha fome interior Todas escuras sobre mim, tentando me encerrar Mas vamos ouvir, as sombras se foram e agora posso ver A noção, plena retenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia A noção, plena retenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia Sete vozes tropejando nesta hora Revelando fé, amor cadernal para o rato A noção, plena retenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia A noção, plena retenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa neste grande dia São restaurados para a esposa neste grande dia Estamos vivificados por esta revelação Lugando de glória em glória Chegando à redenção Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Usurindo para a transformação Fé perfeito Conquistando a morte para a resor及ção A noção, plena retenção Toda autoridade e poder São restaurados para a esposa nesta alta Neste grande dia A noção Fega a redenção Toda autoridade E poder São restaurados Para a esposa Neste grande dia Amém Deus abençoe Faça a sua oração E depois do cumprimento de seu irmão Deus os guarda em nome de Jesus Cristo Amém E depois do cumprimento de seu irmão 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 Obrigado.